Música 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 Batalha das mina, o bagulho vai estar elegante O que vocês querem, viu? Sangue Vamos, Galo Didi Mata ela Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh É isso, eu quero ver Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Sangue Música 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 Eu não entendo nada, não proceder, é tipo aquela questão Sei ou não sei, cê tá ligado mano, essa é a desculpa Eu não entendo o motivo da dúvida A dúvida não, mas eu não sou ariana Você fala isso, eu não sei, mas eu nunca fui gente esperiana Você fala isso, você não entende, eu só pensei Não sou Aristóteles, mas só sei que não é assim É que feriara mano, aqui já nasce sangue Meu bem cachê, eu sou tipo botão Cê tá ligado mano, aqui é sem briga Eu sou puta mulher, você que tá no mundo de mentira Salma de calma pras mina Muito barulho pras mina Pras mina na rima velho, da hora mesmo Mas vamos pra votação aqui, que é só uma que ganha a outra apanha Começou aqui, vamos aqui Quem acha que a Venezia foi mais criativa no primeiro round, faz barulho Quem acha que a Cleópatra foi mais criativa no primeiro round, faz barulho Só pra confirmar Barulho, muito barulho pra cima da Venezia Barulho, muito barulho pra cima da Cleópatra Venezia 1x0 mano Coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima Coloca a mão pra cima pro bagulho ficar bonito Quem não pula a mão pra cima, tá com medo, eu vou fudir Eu começo lento avisada Então se prepara, fornei pra mim, hoje a surra vai ser dobrada Sabe por quê? Porque aqui você não é king, eu vou fazendo hip-hop com a mente de hip-hop Olha só irmão, então repara, cada bolinha desse peixe é um soco na tua cara Sem ter uma dúvida, que é uma visão, porque eu acho que na rima você não passa de um bundão Mas você tá longe da tempo, cada bolinha desse peixe é um anjo que me protege Então eu vou fazer hip-hop com a rap no saco Rap no saco, rap no saco, rap no saco Rap no saco, rap no saco, rap no meu papel É uma pena, barulho, que hoje o anjo caiu do céu Aí cê tá ligado, né tio? Porque eu vou falar, eu vou mandar você pra puta que pariu Vai pra puta que pariu, arruma treta Cê caiu do céu, cê alucinou com cara de capeta Que só cê pode falar Camada de anjo, cê é feio, cê parece um demônio Olha só, o seu negócio já tá avulso Porque se eu for pro inferno, é tão capeta e é expulso Cê tá ligado tio, como é que é um bagulho Porque fazer rap é mais do que fazer barulho Ah, mas pra mim você é um bobão E se eu for pro inferno, eu ensino, eu tinha que fazer improvisação Então, aqui não, mano, vai ser bem calma Senta aí que eu tô te dando uma aula Eu termino, né tio? Só que eu vou falando, mano, que agora o nível subiu O mundo é injusto, né mano? Eu tô ativo, por que que morre o jogo e fica um bosta nesse vivo? É, mano Caralho é doido Vamos lá pra votação, que na batalha do Galha é só um que ganha E o outro? A toa! Quem acha que o HNN foi mais criativo no segundo round? Faz barulho! Quem acha que o Salinas foi mais criativo no segundo round? Faz barulho! Tercebo! 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 Então vem, 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 vem Oh, 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 oh Batalha no Marieta, melhor se não bater de frente Pesado na turma, se liga, manda no repente Cê quer ser inteligente, mas vem seu atente Por que eu sei que tem pra picante, mas tem gente decente Não é isso não, eu bato na sua cara Eu estudo, mas quanto mais eu estudo, eu sei que eu não sinto nada E você sabe, não tem entendimento Eu posso estudar pra caralho, mas não tem conhecimento Não tem conhecimento, sem patifaria Eu também não sei de nada, por isso eu estudo todo dia E faço meu trabalho, aqui eu vou além Eu não sei de nada mesmo, não sou melhor que ninguém É melhor estudar porque não depende do Estado Você sabe como é a vida do florentariado Você sabe, meu mano, aqui Maria Agiliza Você vai viver na merda se depender da burguesia Eu depender da burguesia na sessão Se eu fosse depender do Estado, eu tava na depressão Então, você pode ser drogada pra dar uma roda Você tá aqui, eu tô a melhora do meu corpo Mas isso não, você é uma neta Tem gente que não depende do Estado E mesmo assim, na depressão, você sabe como é E você sabe, você tá na depressão Mas é Estado vegetativo, você não tá no chão Então, aqui é sem brincadeira Mas é um segundo de paz Tira depressão, a vida inteira Então, você pode crer, meu mano Eu sou sagaz Se tiver na depressão, eu te desejo paz E eu tô nessa esfera Pedindo um segundo de paz Tudo que eles me deram foi uma eternidade de guerra E você sabe, meu mano, eu não sei se eu tô no campo Eu queria só a paz, eles têm o seu frango Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Terceiro round, brabo Mas você está ligado O jurado da batalha é vocês É o público Vamos botar na rima, certo? E é isso Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o HMN foi mais criativo no terceiro round E faz barulho ouro? Quem acha que a Belizinha foi mais criativa no terceiro round E faz barulho ouro? Belizinha E o outro E o Salinas Quase uma paz Isso é uma de palma pra ninguém Pra quem é o outro Sem parada, moleque